Olá, tudo bem? Eu sei que está tudo bem com você e cada dia é melhor, né? Nós temos que ser muito positivos, nós temos que ser proativos, nós temos que pensar em coisas boas, em coisas que nos tragam o bem, né? Eu quero hoje fazer uma reflexão em cima de algumas perguntas, ou uma pergunta que todos os dias me fazem. E agora? E agora, né? O que vamos fazer com esse mundo do jeito que está, né? O que será feito? O que eu tenho que fazer? O que o mundo vai fazer? E agora, né? Então é o seguinte, o que eu vou fazer com os meus planos? E agora? E agora? Como é que fica a minha família? Como é que fica o meu emprego? Como é que fica o meu estudo? Como é que fica minhas viagens? Como é que fica meus planos? Como é que fica a minha relação com as pessoas, né? E agora? Como que isso vai ficar? É claro que isso vai mudar. Aliás, já mudou, né? Todos nós estamos com a expectativa de que amanhã voltaremos como era, né? E agora não será mais assim. Agora nós teremos que nos adaptar, nos reorganizar, nos readequar ao novo mundo, né? Esse novo mundo é um mundo que está mais limpo, né? Porque as pessoas diminuíram a sua circulação, diminuíram a poluição, diminuíram muitas coisas e aumentaram outras, né? Aumentaram a relação com a família, aumentaram a sua conexão consigo mesmo, né? Porque hoje nós estamos mais conosco do que com os outros, né? Até temos a nossa relação no trabalho, em algum local que nós vamos, na igreja, né? Com a restrição, mas não é mais a mesma coisa, né? E agora? Agora temos que reescrever este caminho. Agora temos que reescrever a nossa história com novos hábitos, com novos planejamentos, né? Como é que fica meu estudo agora? Antes eu ia para aula, antes eu tinha uma rotina, né? A rotina mudou. E agora? Agora a rotina mudou. A forma de estudar mudou, a forma de aprender mudou, a forma de praticar mudou, né? Até quem faz exercícios físicos, né? Teve que se adaptar. A alimentação teve que se adaptar, a hora de dormir, a hora de acordar. É algo assim que está remexendo conosco e que com certeza, né? Nós temos a consciência de que não será da mesma forma. Não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil, está sendo muito difícil. Mas depende de cada um fazer a sua readequação na sua vida, na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, né? Então, você que espera que alguém vai fazer algo por você, esqueça. Você é o autor da sua história, né? Deixa eu focar aqui em relação aos nossos alunos, né? No nosso Brasil, muitos estão com muita dificuldade, porque sempre tinha o apoio de um professor, de um colega, né? Presencial, mas esse professor, ele continua conectado contigo. Ele continua conectado nas redes sociais, no WhatsApp, no ambiente virtual de aprendizagem, né? O professor, ele continua nos seus vídeos, o professor, ele continua interagindo com você, né? Alguns inovam, outros mantêm a mesma linha. E você mudou, você hoje está buscando uma relação com o seu colega diferente, né? Que são as redes sociais. Então, agora você mudou. E você continue investindo na sua carreira. Continue investindo. Mas qual carreira é minha? Mas eu fazia algo e agora não faço mais? Então, busque algo novo, busque algo que vá te satisfazer e que você pode vir a se sustentar futuramente, né? Então, hoje eu queria que você respondesse. E agora, né? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? E o que eu vou fazer, né? O meu futuro tem que ser diferente, né? O ritmo é menor, as conexões, elas são maiores, né? Mas o ritmo é menor. Eu ando menos, a gente circula menos, se encontra menos com os colegas, com a família, né? Ao mesmo tempo, nos aproximou. Nos aproximou pela tecnologia, nos aproximou muito mais de Deus, nos aproximou das nossas convicções, da nossa família. Então, por que não aproveitar esse momento e reescrever a sua história começando hoje, né? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e fiquem com Deus. Eu sou o Valdecir Simão. Um abraço a todos.